Música Eu escrevi, aliás, todos os meus êxitos são escritos por mim, são originais. Todos os meus êxitos. Há 25 anos, aliás, para o ano que vem, é um pouquinho mais curto para nós, vamos ter, muito obrigado, para o Paulo, está a ficar melhor. Para o ano que vem, vou fazer 25 anos de maneira, 25 anos de imigração, 25 anos, que eu digo sempre, os imigrantes, portugueses, espalhados de todo o mundo, é que realizar o meu sonho. Muito obrigado a vocês, muito obrigado. Já agora fico todos convidados para, no ano de 2010, fazer o limpear cá e o poliseu, Lisboa, Imburgo, pela 100 vezes. Uma canção que eu comecei há 25 anos, que eu escrevi com a minha falecida mãe, nos placados dos cilheros, que viviam no mar, mas que é tão diário, eu gosto de falar assim. Eu estou a ficar com a minha piada, com o canto do poliseu, com o canto das famílias, com as famílias, assim é a minha. E, seguindo o placado dos cilheros, eu mais a minha mãe, minha falecida mãe, escrevemos esta canção, foi a entrada dos dois bichos, quer aqui, quer no Canadá, quer na América, por todo mundo. Onde é que se quer? Puma de problema, irmão. Estou a fazer isso também, irmão. Só alguns, eu posso começar. Dome-me as palmasinhas, irmão. Oi! Quer essas palmasinhas que eu for, tá bom? Oi! 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 Eu estou a ficar com ounter, agora e tudo mais fazer essas canções. Música Senhor, dizem-nos, há-tos que a rata, o busque é tudo que vai esparar, não é? Mas eu quero ir a tua assada, não é? Ai, olé, olé, ai, olé, tu se cana, não, ai, olé, olé, ai, olé, tu se cana, não, ai, olé, olé, E se vou-me e drar-te-o com nada Ai, olé, olé, ai, olé, tu se cana, não, ai, olé, ai, olé, tu se cana, não, ai, olé, E se vou-me e drar-te-o com nada E assim, faço-lhe-o ao seu, sempre e sempre a-te trabalhar E quando a mulher não instala, a mulher está a cozinhar Vendo falsos hábitos de cintas, que a visão está mudando Vem a vida, vem a espécie, eu lhe flote de verão Ai, olé, olé, ai, olé, cruciando Ai, olé, olé, ai, olé, cruciando Ai, olé, olé, es uma fila da espada Ai, olé, olé, ai, olé, cruciando Ai, olé, olé, cruciando Ai, olé, olé, es uma fila da espada Quando estamos nisso? Vamos lá, corre! Esquisto em interesse, aqui tem mais de casa, o braço. Foi muito bem discutido, agora. Ai, ole, ole, ai, ole to see the new Ai, ole, ole, ai, ole, to see the new Ai, ole, ole, isso pode me ir embora Ai, ole, ole, es ele pode me ir embora Amém. 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 Estou aqui. Sabes muito bem. Minha santa e briga Mãe. É graças a ti. Eu estou contigo sempre e qualquer hora. Onde quero que esteja. Que Deus te proteja. Briga Mãe. Que Deus te proteja. Tu estás comigo. Eu parei toda a minha vida. Minha santa. Pode cantar aqui. Minha Mãe querida. Minha santa com todos. Minhaena voa. Minha santa com todos. Robota. São todos. Minha santa e briga Mãe. Minha santa com todos. Que Deus que me veja Tu estás comigo dentro do meu Pai Toda a minha vida Minha Santa Mãe Minha Mãe querida Eu estou contigo Sofrendo a qualquer hora Onde quer que esteja Que Deus que me veja Que Deus que me veja Tu estás comigo dentro do meu Pai Toda a minha vida Minha Santa Mãe Minha Mãe querida Oh, oh, oh Obrigado.